A movimentada rua Dr. Luiz Carlos foi palco de um crime que chocou a população assuense. Na última sexta-feira, por volta de 9h40 da noite, o cadeirante Antônio Ronaldo Cavalcante, de 46 anos de idade, foi morto durante um assalto. Eu nunca imaginei que aqui na calçada o cara vivesse a assaltar com tanto fluxo de carro passando e vindo e voltando, vindo e voltando, né? Direto não para, né? A vítima estava sentada, como de costume, na calçada de um estabelecimento comercial da família, quando foi surpreendido pelos assaltantes que chegaram de moto. Todo dia a gente sentava aqui fora, na calçada, aí a gente fica sem palavras, né rapaz? O cara chegar, tomar o celular do cara e atirar na pessoa, um deficiente, o cara que mal tem força das mãos, só não falta conseguir segurar o celular, o cara tomar o celular e atirar no cara, né? O circuito de vídeo do local registrou tudo. A vítima não reagiu. Mesmo assim, foi morta com um tiro a queima-roupa. O projétil atravessou o corpo do seu Antônio e foi parar na parede da casa onde ele morava. As famílias hoje, né, estão a mexer dessas coisas, né? Dessa violência que não para, né? A polícia civil busca identificar e prender os envolvidos no crime. Temos o local de crime realizado pela polícia técnica, o ITEP, que vai nos fornecer um relatório minucioso sobre o que foi apurado, colhido no local. E a par disso, as investigações já estão nos permitindo identificar um dos suspeitos, para daí a gente desenvolver as investigações da melhor maneira. Informações estão chegando a todo momento à delegacia através do Disque Denúncia 99992-2122. A população já tem ajudado bastante, né? Inúmeras informações estão sendo repassadas, estamos depurando um a um e acredito que o quanto antes a gente consiga identificar os suspeitos desse bárbaro crime. A justiça seja feita, né? A polícia pega o cara, né? Prenda e mantê-lo preso, né? Não seja solto mais, né? É o que a gente espera, né? A polícia pega o cara, né? A polícia pega o cara, né? A polícia pega o cara, né?